Toma assim, mais uma do CD pra vocês, assim, ó. Lipinho mp3.net Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha, pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro, esquenta o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é o quê? A sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brinca comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Vai! Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Quero ver todo mundo agarradinho, vai! Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Segura mais o sucesso sertanejo Com Marquinhos Maia Assim ó Vamos embora balançar então Mais uma do nosso CD Lipinho mp3.net Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Não é três ilusões A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Ao meu lado só resta A solidão Vamos arrochar gostoso Segura assim vai! Como fui magoar O meu grande amor Como pude escolher O amor que me deu Vamos cantar ao vivo Todo mundo vai! Vou te empanar Uma te danar H menor Segura! O amor que vou rever você Meu amor O amor que vou sentir você Perto de mim O amor que vou rever você Meu amor O amor que vou sentir você Segura! O amor que vou sentir você Ah, Gabinô Ah, Gabinô Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não existe saída Amar, amar, sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como o pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar LipinhoMP3.net Eu não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não existe saída Amar, amar, sempre vou te amar Só teu amor supera tudo É como o pássaro que voa É como o pássaro que voa Voa livre sem cessar Quero ouvir Voa, voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar E a galera canta Voa, voa Voa livre como o pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar É Marquinhos Maia e Júnior arrochando ao vivo essa galera Que coisa linda Todo mundo dançando É isso aí meu irmão É isso aí Marquinhos Maia Vai LipinhoMP3.net Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa Um amor sempre fui bandido Agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Eu tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E eu sei E eu sei Quem eu tanto procurava E o amor E ganhei É você Segura E leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa E leva pra casa E esse é o sucesso da Seressa, viu? Vamos arrochar agora Esquentar um pouquinho com a música brega O melhor da Seressa brega É o Marquinhos Maia ao vivo Vamos arrochar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.